Duas mulheres que acusam um líder religioso de ter praticado abuso sexual contra elas em socorro prestaram depoimento hoje à polícia. A advogada das vítimas conversou com a nossa equipe e contou detalhes de como teria agido o agressor. Ao todo, 11 mulheres já entraram em contato com a polícia informando que foram vítimas de Jessie Maldonado Monteiro. A mais jovem delas alega ter sido abusada enquanto estava internada na Santa Casa de Socorro. Na época, ela tinha apenas 15 anos. Segundo relatos, ele agia de forma fria nos primeiros contatos para não demonstrar a verdadeira intenção. Muitas vítimas relatam que ele falava assim, você é só um pedaço de carne para mim, eu não vejo nada. Dizendo como aquilo ali não estaria abusando daquelas vítimas, ele só estaria ajudando elas. Representante das vítimas e presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB de Socorro, Jessica foi procurada pela primeira vez há cerca de três meses por uma das vítimas. Eu falei a importância delas denunciarem. De início, essas vítimas estavam bastante envergonhadas. Os familiares não tinham conhecimento, sabiam que elas tinham feito o procedimento com ele, mas não sabiam o que tinha ocorrido nesse procedimento. Jessie abordava mulheres fragilizadas em dois locais. Em um templo religioso e também na Santa Casa de Socorro, onde trabalhava no setor de raio-x. O homem oferecia tratamentos. Na maioria dos casos, ele na primeira sessão ouvia as mulheres e ganhava a confiança delas. Era só a partir do terceiro ou do quarto atendimento que os abusos começavam. Elas pagavam para ser abusadas, porque elas pagavam pelo tratamento que elas iam fazer com ele. Todas relatam que ele falava que sentia porcos calores, e aí ele tirava a roupa e ficava com uma samba canção durante a massagem. Ele ainda usava o nome da mãe de santo para atrair as mulheres e justificar os tratamentos espirituais. Novos depoimentos são aguardados para os próximos dias. A polícia também aguarda o laudo, que vai identificar como Jessie dopava as vítimas para cometer os abusos. Por enquanto, as investigações seguem e a gente não descarta nenhuma hipótese.